Legal pessoal, estou aqui com a Elisa, olha só pessoal, com esse elástico aqui vocês podem fazer muita coisa, muita coisa mesmo. Elisa, sua avaliação do treino de hoje usando somente esse elástico, para você foi bastante aproveitativo e qualquer pessoa pode fazer, né Elisa? Sim, eu gostei bastante, achei bacana e eu acho, sim, um exercício que qualquer pessoa pode fazer, é fácil, né? Até mesmo para você que faz academia, chega o final de semana, não tem desculpa, pega aqui um elástico, você pode comprar um soro, um elástico na farmácia e você pode mesmo adaptar, né Elisa? Olha aqui, não é difícil, né Elisa? Não, não, fácil. Eu quero agradecer o esposo da Elisa, o Arthur, ele participou conosco, fizemos três, foi quatro vídeos que eu fiz com ele. Arthur, obrigado por você ter nos ajudado, sempre participativo nos treinos, muito obrigado. Elisa, há quanto tempo você treina em academia? Ah, Elisa, acho que já faz uns sete anos, por aí. Olha, para quem treina em academia, chega no final de semana, sempre fica pensando, ah, a academia não abre, mas hoje você pode perceber que com elástico você pode treinar, né Elisa? É, dá para fazer. Alguns finais de semana a academia, no caso, é fechada e feriado também, né? Daí, acho que dá para fazer um treininho legal, sim, com elástico. As mulheres estão vendo você agora, estão perguntando, Elisa, como é que eu faço para ter um corpo desse? É, eu tenho que entrar na academia, eu tenho que fazer uma dieta, eu tenho que dormir bem. Qual é o segredo, Elisa, de sempre manter o corpo em forma? E as pessoas reparam, né Elisa? É, repara, né? Claro que, acho que não é fácil, você tem que seguir aquela rotina, treinar, fazer dieta, descansar bastante e tem dias que o corpo pede para ficar em casa, tá? É um cansaço que você fala, não, hoje eu não vou na academia, mas tem que ir, porque senão a gente não consegue resultado, né? Eu só gostaria de vocês se inscreverem no meu canal, tá? Vocês estão acompanhando o Facebook, curta a minha página. Elisa, é o seguinte, nós estamos aqui em Aparece Taboado, essa praça aqui no Jardim Imperial 2, isso? É, Jardim Imperial 2. Isso. Então, aqui em Aparece Taboado tem várias praças, eu já percebi já. Tem academia. E tem academia ao ar livre, é onde o pessoal pode treinar, pode fazer exercício. Não tem desculpa, né Elisa, quem quer treinar? Não, não, não tem desculpa, Ederson. É, aqui você pode vir aqui, ó, é mais tranquilo, até de noite, de tardezinha, né, que já tá mais, só não tá quente. Dá pra você vir aqui exercitar o corpo. Não tem desculpa, fica parado, quem que é? Então, Elisa, é o seguinte, nós observamos na televisão, fala todos os dias, que a maioria da população do Brasil é preocupante. São obesos, estão acima do peso, são sedentárias, não praticam nem uma atividade física. Você também que trabalha na escola, sempre orientando as crianças a fazer alguma coisa, fazer uma atividade física. E sempre as prefeituras, a gente percebe que aqui na cidade tem várias academias ao ar livre. A população tem que aproveitar disso, né Elisa? Tem, tem, tem que aproveitar. Existem vários projetos bacanas, até mesmo da prefeitura, né, não sei o dia exato, mas eles treinam lá em cima na praça de esporte. Acho que é importante, é saudável. Não é só você ter uma alimentação correta, balanceada, mas acho que a atividade física é essencial. Acho que pra criança, pra qualquer idade, pra idoso, qualquer idade, é essencial. O importante é não ficar parado. A gente fala e a gente mostra, tá? Com muita humildade, nosso objetivo aqui não é mostrar o corpo, mas mostrar pra você que você, independente que você seja forte, um mago, gordo, etc. Você pode fazer alguma coisa, você pode sair do sedentarismo, tá? São exercícios fáceis, utilizando aqui esse soro, né, essa borracha aqui, que você pode adaptar da forma que você puder e pode executar em qualquer lugar. Elisa, na sua casa, também dá pra fazer em casa, né Elisa? Não é somente na praça, né Elisa? Dá, dá sim. Dá, já vou querer um desse já, pro dia que eu não for na academia, fim de semana, eu fazer um treininho lá em casa. Ó, Elisa vai ganhar aqui um brinde, tá no ofrecimento de chocoval. Eu não trouxe agora, eu vou trazer depois, tá Elisa? Você vai ganhar aqui um brinde, um ofrecimento de chocoval, tá? Esqueci de trazer. Elisa, muito obrigado por você ter participado. Pessoal, não esquece de curtir a nossa página, tá? No Facebook, curta a nossa página e no YouTube, inscreva no nosso canal, tá? Vocês que estão curtindo a nossa página no Facebook, muito obrigado. Em apenas três meses, nós conseguimos mais de 500 curtidas no Facebook, tá pessoal? Muito obrigado. Valeu pessoal! Tchau! 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 Tchau!